Mano, olha como o Rose começou a turma do jogo. Se ele vai pedir o Pick'n'Roll, passa lá dentro com o Derek Rose. Olha o Rose, velho. O Rose tá jogando demais. E o Noel vai lá, ó. Acontece o Pick'n'Roll. Acontece o Pick'n'Roll pro Derek Rose. Eu tô falando, velho. Ele tá apontando assim a noite inteira, velho. Os caras não conseguem evitar, mano. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com o nosso modo carreira jogador aqui, Mike Carly, no MyLeague. E no último vídeo, vocês viram, nós vencemos o Chicago Bulls, cara. Vou mostrar pra vocês as médias aqui da temporada. Vamos enfrentar hoje o New York Knicks, né? 21 pontos pro Garland por jogo, 19 pontos pro LeVert, 17 pontos para o KJ, que chegou aí pra complementar esse time, né? E vamos dar uma rápida olhada, obviamente, como é que tá a situação de playoff, de momento, né? Lá na Conferência Leste, Philadelphia vai liderando, Milwaukee em segundo, Miami em terceiro, Atlanta em quarto, Brooklyn em quinto. E nós estamos na sexta colocação da Conferência Leste. Estamos indo classificando, é importante a gente fugir do play-in, porque tem play-in aqui nesse nosso modo carreira. Então, vamos tentar vencer os últimos jogos aí, tentar pegar essa quinta colocação do Brooklyn, quem sabe. Lá no Oeste, ó, New Orleans vai liderando, New Orleans muito forte, porque o Zion tá jogando, né? Zion, McCollum, o time tá muito forte, Memphis do Jamorango, Utah Jazz, Phoenix em quarto, Clippers, Denver. Vamos ver o Lakers, ó. Olha o Lakers, décimo primeiro, cara. Olha o Lakers aqui também no MyLeague. Tá patinando, né, velho? Então, eu vou mudar o tênis do nosso garoto. Tênis que ele vai jogar fora de casa. Vou botar esse Jordan aqui, ó. Vou botar esse. E eu acho que eu não vou com o uniforme padrão do Cleveland, não, cara. Vou, deixa eu ver, vamos pro jogo. Eu vou botar o uniforme aqui mais clássico do Cleveland, vamos jogar fora de casa. New York Knicks vai jogar no Madison Square Garden. Vamos ver se eu coloco aqui o uniforme, esse aqui, ó. Vai esse aqui, ó. Vambora. Partiu. Olha o Júlio Randall aí, ó. Se preparando pra jogar. Tá aí o R.J. Byrd também, vai ser um Madison Square Garden. A meca do basquetebol, né? Tá aí, ó. O KJ. E se a gente joga bem hoje, e como eu falei, né, no começo do vídeo, estamos lutando por uma vaga nos playoffs direto. Vamos tentar fugir do play-in. Pra não ter aquela confusão do play-in. Vamos tentar jogar bem aqui hoje. Júlio Randall vs. Garland. Júlio Randall que não tá vivendo um bom momento, né, no New York Knicks. Mas isso não é problema meu. Vambora. Vambora, vai começar o jogo aqui já. Bola, vai subir pra mais um jogão da NBA. Vambora. Jogando do treinador. Olha o Garland. Pra cima do Derrick Rose. Olha o Garland. Não, vai. Meu. Que saudade. Trabalhar jogando do treinador. Olha o LeVert. Foi pra dentro o LeVert. Foi pra cima o LeVert. Meu Deus, o time começou mal. O time começou mal 2 minutos quase e a gente não consegue pontuar. Soltar a bola ali, ó. Chegou aqui a parede. Olha o Garland. Olha o finalmente, Garland. Finalmente. Trabalhou bem ali no pick and roll. Conseguiu abrir os trabalhos aqui. Olha o handle. Passa lá dentro. Não. Ai, meu. Mano, olha como o Rose começou a turra do jogo. A gente vai ter que chamar a responsabilidade aqui também. Olha o LeVert. Que bola. Bola no Garland. Ai, Garland era pra ter chutado. Foi pra dentro o Garland. Boa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Bela jogada do Garland. A gente vai ter que chamar a responsabilidade aqui também. Rebote é meu. Vambora. Bola rápida com o Garland. Na linha de 3. Pra 3. Dar os Garland, baby. O All-Star dar os Garland. Olha o Randall. Subiu. Que defesa no Randall. Ai, eu não consegui salvar. Que defesa do Mobley no Randall. O Mobley jogando muito bem. Olha que bloco maravilhoso. Aqui não, Júlio Júlio. Noel. Randall. No Barrett. Hum, meu Deus. Não achei que eu fosse pegar no bloco. Vamos, Garland. Tô zerado ainda no jogo. Na média de estância. Não cai. Foi um tijolaço. Olha o passe no corner. Não cai. Não caiu. Garland. No contra-ataque. Olha o Kajota. Olha o Kajota. E chama. Não fade away. Na jogada de segurança. Pra ele conseguir abrir uns trabalhos aqui. No green light. Fornia. Curtinho com o Rose. Olha o Rose. Vai subir. Não sobe o Rose. Não subiu o Rose. Achei que ele fosse subir. E conseguir dar um passe extra lá no corner. Ligação direta do Randall. Olha o Barrett. Peguei. Peguei. Vambora. Bloqueado. RJ Barrett. Na linha de 3. Pra 3. Bola de 3 pontos. Defesa em cima. Na linha de 3. Ah, ele tentou o lúdico. Olha o LeVert. Vem a parede. Bate na massa. Furner. Trocou o defensor. Fiquei com o jogador mais baixo. A bola é no Kajota. Vai buscar o Fade Away. Caiu no Fade Away. O Garland está em cima dele. Em cima do Kemba Walker. Olha o Kemba Walker. No move. Olha o Kemba Walker. Bola de 3 pontos em movimento. Na jogada do treinador. De Hand Allen. Solta a bola no Garland. Garland contra o Kemba Walker. Olha o Darius Garland. It's Showtime, baby. Darius Garland na enterrada. Passando na defesa do Kemba Walker. Foi pro banco Kajota. Voltou no segundo quarto. 33 a 26. Pro time do Cleveland. Olha o Garland. Solta curtinho. Foi pro giro. Na média distância ele consegue conectar no difficult shot. Fez curtinho. Bola no Garland. Está sozinho. Para 3. Passa lá fora com o LeVert. Calma, LeVert. Meu Deus, LeVert. Olha o LeVert. Meu! Olha o LeVert, velho. Ele está soltinho no pagode. 9 pontos ainda. Pro Kajota. Bola no Barrett. Chegou a defesa. Ele vai puxar a jogada. Oh! Bloqueado! Bloqueado o Barrett. Que jogada maravilhosa. Meu Deus do céu. E ele foi pro mano a mano, né? O Kajota deu espaço pra ver. Pra ele resolver o que ele ia fazer. Ele foi pro low post. Fez o giro. E tentou subir na bandeja. Meu! Que bloque maravilhoso. Rose. Hum! Essa marcação não é boa. Essa defesa não é boa. Noel contra o Giant Allen. O Rose contra o Giant Allen. Olha o Rose. Lá dentro o Allen tem mais. Tem mais vantagem. Mas é Greenlight. Bola lá dentro com o Mobley. O Robitobe ele veio na cobertura. Ele veio na cobertura. E o passe no Mobley lá dentro pra fazer a enterrada. 42 a 37. 5 pontinhos só time. Marcação. Olha o Mobley tá lá dentro. O contra-ataque pode ser rápido. Se o Levé conectar. Na linha de 3 pontos. Pra 3. Jogo empatado. 42 a 42. Na bola de 3 pontos. Do Casvato. Vai pra cima ali. Olha o Pirulito roubado. Pirulito roubado. No contra-ataque. Bola no Garland. No córner. Olha o Garland. Rebote. Um tapia do Mobley. Calma, Mobley. Calma, Mobley. Pô, jogador. Tô muito f***. Jogo a defesa. Pirulito roubado. Bola no Garland lá no córner. Olha o Garland. Vamos, Garland. Vamos, Garland. Pra virar o jogo 44 a 42. 16 pontos pro Garland já. 14 pro KJ. Não, Garland. Meu Deus. Soltou a bola o Garland. Olha o Levé. Sozinho o Levé na linha de 3. Pra 3. E é isso que acontece. O Garland consegue seguir. E sobe no Rose. Não consegue evitar. O Rose, ele tá castigando no pick and roll. 15 pontos pro Derek Rose já. Bora. Olha o Garland. Olha o Garland. Na média distância pra mais 2 pontos. E cai no meio da galera. Derruba ali. O cara da fotografia. O Garland tá com muita vontade, velho. Solta com o Garland. Que bolinha do Garland. Deixa eu botar o pick and roll do Kevin Love. Olha o Kevin Love no pick and roll. Não consegue. Como é que tá o Kevin Love? Intervalo de jogo. O 58 a 55. Vitória parcial do Cleveland Cavalinhos no Madison Square Garden em Nova York. Vamos voltando para o terceiro, quarto, para o segundo tempo de jogo. Fundo bola do Mobley. Soltar com o Garland. Curtinho com o Garland. Pick and roll. Bate na massa, garoto. Olha o Garland. Que bolinha do Garland. Tá na linha de 3. Pra 3. Garland. Fez a troca. Marcação no Barrett. Dupla marcação. O Rose sobe. Completamente bloqueado. E o Noel vai lá. Ó. Acontece o pick and roll. Acontece o pick and roll pro Derrick Rose. Eu tô falando, velho. Ele tá apontando assim a noite inteira, velho. Os caras não conseguem evitar, mano. Vamos ver se ele vai pedir o pick and roll. Passe lá dentro com o Derrick Rose. Olha o Rose, velho. O Rose tá jogando demais. Olha o passe no Mobley. Não... Hum... Não conecta o contra-ataque. Fornei na linha de 3. E castiga. 64 a 62. Leve... Devolveu. Olha o Cajota. Vai pra cima do Ivan Fornei. Consegue ali fazer a jogada. Olha o Rose. Pra cima do Mobley. Agora ele vai ter que se virar. Ai, não consegue. O Mobley marcando muito bem. Olha o Cajota. Ele foi pro Eurostep. Meu Deus do céu. Eurostep. Olha que jogada maravilhosa. Ele recebe. Faz um behind and back aqui contra o Obtopping. E contra o Júlio Randall. Um Eurostep. Meu. E caiu a bola. Que jogada maravilhosa. 21 pontos pra ele. 4 rebotes e 7 assistências. Lá vem o Rose. Tento... Uuuuuh. Responde na altura ali o Derek Rose. Foi pro pick and roll. Duplo pick and roll. Eurostep. Eurostep pra cima da defesa do New York Knicks. Ele consegue pontuar 23 pontos. Se anima no jogo o Cajota. Fui pro banco. Voltei no último quarto já. Tá aí. 23 pontos. 7 assistências e 5 rebotes. Para o Cajota. Bola no Leve. Leve no Mobley. Mobley no Garland. Solta a bola. Na média distância. Finalmente. Um step back. Funcionou. Greenlight. Vai ter que fazer milagre aqui o time do New York Knicks. Se quiser alguma coisa. E é bloqueado o Kemba Walker. No contra-ataque. Olha o contra-ataque. Pra cima do New York Knicks. Solta no Garland. O Garland fez o fake duas vezes. E vai subir em cima do Kemba. O Walker consegue pontuar. Ele é abusado. Ele é abusado. Olha o Kemba. Vai jogar com... Com R.J. Barrett. Chegou ali. Ai. Pede ali o pick and roll do Mobley. E vai pra jogada. Vai pra média distância. E conecta. Conecta mais dois pontos no step back. Com o pick and roll do Mobley. 27 pontos pro Cajota. Bastos levantados. Jules Randall pede a bola. Mas tem um prulito roubado. Tem um prulito roubado no contra-ataque. Quem é que vai chegar? Cai cheio do Mobley. Alei. Upe. Showtime. Não cai. Não caiu. Completamente sozinho o Barrett. Passe lá dentro do Giant Allen. Sai daí, Noel. Olha o Giant Allen cravando na cabeça do Noel. Pirulito roubado na mão do Rose. E no contra-ataque. Olha o passe. Jules Randall conseguiu salvar no contra-ataque. Conecta mais três pontos. Levé. Marcou Levé. Segunda falta do Cajota e foi chamado pro banco. Quando o fogo desce. Fim de papo. Fim de papo. E mais uma vitória do Cleveland Cavalier. 119 a 91. Uma vitória maiúscula aqui do time de Cleveland. Chegando pertinho dos playoffs. Homem do jogo, Cajota. Olha o homem do jogo. Jogou demais, né? Fez alguns... Finalmente eu consegui conectar Step Back. Olha o bloco em cima do Barrett. Esse Eurostep em cima do Dino de Randall. Bola de três pontos. 27 pontos pro Cajota no jogo. Jogou demais mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui na Box Score. 19 pontos pro Rose. 17 pro Randall. 16 pro RJ Barrett. Do outro lado, 27 pontos pro Cajota. 25 pro Garland. 22 para o Markkern. Mais um jogo em que três jogadores chegam a pelo menos 20 pontos, né? Nesse tipo de carreira aqui. Não esqueçam que o tutorial de como você pode jogar esse modo de jogo aqui nessa carreira. Uma hora de vídeo. Completamente detalhado com tudo que eu sei. E passei pra vocês. Vou deixar na descrição o vídeo. Mas só dar uma olhada no canal aí. Pra você ver. Certo, rapaziada? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação. Consolar com seu comentário. Segue lá no Instagram. Batemos 10 mil finalmente. Mas dá pra ser mais, hein? Segue lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Fui!